A Assembleia Legislativa autorizou o governador do Piauí, Rafael Fonteles, a se ausentar do Brasil entre os dias 8 e 18 de junho e 27 a 30 de junho. O governador do Piauí parte em missão oficial durante esse período para a Espanha, Alemanha, Suécia e Itália. No plenário, o deputado estadual Wilson Brandão, do Progressistas, solicitou um estudo de viabilidade técnica para a implantação de um polo de produção de flores tropicais no município de Pedro II. Nós, mais uma vez, tentamos, através do governador Rafael Fonteles, através de requerimento em plenário, aprovado hoje por unanimidade, que ele peça ao órgão competente do seu governo um estudo de viabilidade técnica. Por quê? Porque nós sabemos que em São Benedito, lá na região de São Benedito, no Ceará, na região da Serra da Ibiapaba, hoje, além da produção de frutas e de legumes, o polo de flores tropicais implantado lá pelo governo e hoje a iniciativa privada toma conta, ele representa o grande celeiro de produção de empregos e renda para a região toda da Serra da Ibiapaba. Então, como nós temos em Pedro II o mesmo clima e o solo fértil, eu tenho absoluta certeza que esse polo em Pedro II também é extremamente viável. E eu acredito que o governador Rafael Fonteles vai se sensibilizar com essa ideia, vai fazer esse estudo e nós vamos, com absoluta certeza, implantar no futuro mais esse polo gerador de emprego e renda para o povo de Pedro II e toda a região. Dia de aprovação de projetos importantes aqui na casa, entre eles a criação do Estatuto da Pessoa com Obesidade, um projeto de autoria da deputada estadual Simone Pereira, do UMDB. Esse projeto foi aprovado em duas votações e agora segue para a sanção do governador Rafael Fonteles. Na prática, a gente vai ter alguns direitos, tipo, toda unidade de saúde precisa ter uma cadeira de rodas que tenha no mínimo 70 centímetros de largura, tensiômetro apropriado para as pessoas com obesidade, em política habitacional, no caso de apartamentos, que o andar-terro seja destinado um percentual para pessoas com obesidade, a questão de macas, batas, material intravenoso, uma cota dentro do mercado de trabalho, assim como tem para deficientes visuais, deficientes auditivos, que o obeso também tenha, porque existe muito preconceito na hora da contratação da pessoa com obesidade móbida, e trabalhar para que as pessoas possam ter, de fato, acesso à cirurgia, aqueles que quiserem. Então, aquelas pessoas que querem, de fato, emagrecer por uma questão de saúde, que a gente possa viabilizar para que elas possam ter o tratamento adequado, bem como se achar necessário a cirurgia de redução de estômago.